Opa, fala, tudo tranquilo, Roma, Daughters of Ash, vamos prosseguir, e no vídeo passado eu falei da saída de NoLundo ali, e esqueci de sair de NoLundo, porque tem coisa lá, vamos ver se dá pra ir, dá, vamos lá. Tá aqui, como a gente fez o kill do Glyndolin e tudo mais, e tá Dark, a Fire Key Pessoal vai pras trevas aqui também, ó lá, na verdade ela fica indignada, mas Glyndolin, mas não teve jeito, e... Aqui também tem dois inimigos, eu acho que tem um vindo lá, é porque eu tô, deixa eu dar uma travadinha, é porque eu tô, tá bem escuro mesmo, vamos melhorar esse aqui nessa escuridão, eita a luz do sol, melhorou, melhorou. Ah, pensei que fosse esse aqui, se fosse esse aqui eu tinha parado pra matar, mas é o lá de dentro, tem o rapaz aqui, ó. Eita... Eita... Pera aí... Eita... Fiquei com zero de vida ali... Caralho, quem quiser... E tem um outro rapaz lá em cima, ó... Pera essa foto ele dá um pérdida na minha cara... Não, porque esse escudo aí não vai dar pérdida porra nenhuma não, dai... Aí voltaria, né, pra... Pra sim desfoda, vamos usar o Homeward... Tá aí, agora tem mais uma... Uma Fire aqui, pessoal... Vamos botar então o Estus... Vou tirar essa parada, acho que não tem necessidade, cara... Coloquei a máscara do... Do Shadow, ó como é que ficou aí... Ficou fera, ficou fera... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom... Vamos botar pra mais cinco aqui então... E ainda dá pra ficar com mais seis... Se você matar lá a Daughter of Chaos... É... Dá pra ficar mais set, né... Não, porque já... Não dá porque já entregou essa daí... Bom... É o seguinte, é o seguinte... Vamos pra... Undercrypts... É o seguinte... Tem um Pacto da Velka, né... Que ele já fez duas... Dois objetivos... Matou dois pecadores... E o terceiro pecador... É o Nito... Só que... Não tem como completar o Pacto da Velka aqui... Porque... Pra fazer o Pacto da Velka... Você tem que ter entrado na DLC... Antes de ir pra Inolondo... Por causa da... Do NPC... Da Siren... É... Então não dá... Ficou amarrado os dois... As duas coisas... E por consequência... Você não fazendo o Pacto da Velka... Você não... Não luta com... O Gleam Alternativo... Ou seja... Ficou... Amarrado mesmo... Então o rapaz... Amarrou tudo num evento só... E ficou aquele lance... Ou faz... Tudo... Ou não faz nada... Não dá pra completar o Pacto da Velka... Por causa da DLC... E não dá pra fazer o Gleam Alternativo... Por causa que não dá pra completar o Pacto da Velka... Ficou meio amarrado aí... Na verdade ficou totalmente amarrado... Então tem vários eventos que... Vão ficar pela metade... E um desses eventos é justamente... O Gleam... Só que... Vamo fazer... Ai carai... Vamo fazer o... 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 Ai... O dos Black Knights... Que isso dá pra fazer... Ok... Onde é que é? Cadê esse daqui mesmo? No vídeo passado a gente matou lá... O Jarrel... E o Jarrel... Ele dropa lá... O Ashing Ring... E esse Ashing Ring... Ele serve pra você enxergar... Os Black Knights... Que estão escondidos aí... Pelo mapa... E são quatro... Matando esses quatro... E matando o Green... Ahn... Destrava... A luta... Na verdade não... Matando esses quatro Black Knights... E matando o Green... Esse anel... Ele se transforma em outro anel... Que te ajuda na luta contra o Green alternativo... Só que... Não tem como a gente usar o anel... Porque a gente não tem como completar o pacto da velha... Acho que deu pra entender aí... Como é que o rapaz amarrou o negócio... Tá muito amarrado... Tá muito amarrado... Hahahaha... Tem que desamarrar esse treco aí... Então vamos fazer logo a luta do... Aqui do Nito... Que na verdade nem é a luta do Nito... Hahahaha... É a luta mais da... Sayaram... E vamos full power nela... Vou colocar aquele... Aquele anel... Que aumenta a defesa física... E vou usar a alma depois... E vai... Vou dar uma borracha na cara dela... Vamos ver o que vai acontecer... Acredito que vai ser sucesso... Porque eu já fiz isso antes... E foi sucesso... Hahahaha... Então eu acho que... Sei lá... Eu acho que ele deve ter amarrado os eventos... Pra poder... Ter sentido na lore que ele criou... Mas cara... Se amarrar eventos assim... Por causa da lore... É meio complicado... Deixa a lore lá... O próprio nome já diz... É o conhecimento só... Não é... A história contada mesmo... Não... É o conhecimento... Sobre o mundo... Que você tá jogando e tal... Tem... Tem jogo por exemplo... Dragon Age tem um codex... Mass Effect tem um codex... Que é... A lore... É o conhecimento ali... Precisa tá embutido ali... Precisa ter sentido... Enfim... Pelo menos é o que eu acho... Hahahaha... Vote aí nos comentários... Hã... Sobre... Sobre isso aí... Se é que ele realmente... Fez essa amarração... Por causa de lore... Que é uma possibilidade... Né... Acho que só tem essa parada aqui... É... É... Só tem isso aqui mesmo... Vamos... Na verdade... Tem um lugar... A gente pula ali... Onde tinha um slab... Onde é que era mesmo... Meu Deus... Já me esqueci... Vamos pra luta então... Depois eu... Eu passo de novo... Porque aí... Talvez eu lembre... Aqui... Ah... Mais pra frente... Que eu tô voltando... Que eu tô voltando... É aqui ó... Era aqui... Não... Eu já caí... É porque eu tô... Tava concentrado em... Falar dos eventos aí... Não reparei... Ah... Vamos tirar esse elmo aí... Vamos colocar aquele elmo... Shadow... Que é até bom... Que ele aumenta... A resistência... Vamos tirar esse anel aí... Vamos colocar... Esse aqui ó... O Mark of the Stone... Vai ficar me de rua... Mas não tem problema... Vamos usar... Aqui da Poice... O que mais dá pra usar aqui... As runas aqui ó... Parece que elas tipo... Dão um buff... Dependendo do que você faz... E elas são consumíveis infinitos... Olha lá... Enfim... Vamos ver se faz alguma coisa né... Vamos ver se faz alguma coisa... Aqui é ruim que já cai... Já tomando hit... Hit não né... Dano lá... E vai metade da vida embora... Lá vem ela... A luta mesmo é contra ela... Foda isso... Ah... Caralho... Peguei toxic... Acho que meio que já era né... Ah... Já era... Já era... Vacilei... Vamos de novo... Vamos de novo... Vamos lá... Dá na lata... Ela joga essa merda do... Do... Aff... Já o Nito aqui... Tem que ficar tipo... Meio perto do Nito... Que aí ele não usa a porra da espada né... Seja homem rapaz... Venha cá... E me encare... É... É... Olha velho... Aff... Tem que pegar o tempo certinho ali do grito e... Aí... Olha lá... Olha lá... Pacto... Com a Velka... Quebrado... Infelizmente... Ah... Não tem como completar... Porque tá amarrado... Tem que... Tem que fazer a DLC lá... Antes de entrar ela no Londo... Pra poder tirar ela daí... Aí sim... Completar... O... Bom... Se o rapaz atualizou aí... Ah... Em algum patch... Se alguém sabe... Coloque nos comentários... Mas... Pelo que eu sei... Não tem como fechar... Aí... Ah... Vamos ao Homeward Bone... Vai... Vamos ao Homeward Bone... Usei o Homeward... Já voltei aqui... Pro... Asilo... Pra gente ver o negócio... Dos... Black Phantom... Que eu falei... Agora... Com o anel... Eles devem aparecer ali... E esse treco aqui... Cara... Deve funcionar com uma arma específica... Sei lá... Alguma coisa nesse sentido... Porque o bicho não ativa não... Vai... Hehehehe... Ele não ativa não... Eita... Vamos andar... Mudar aqui pro... Ravel... Isso... Olha lá... Ele tá bem... É... Escondidinho ali... Transparente... Tá aí... Droppou a espada... O escudo... E um chunk... E ali deu... Dashing... Rig... Gros... Warmer... Então falta mais três... O outro... Vamos voltar pra fogueira aqui... Que eu vou lembrar... O outro... Tá... Sins Fortress... Então vamos aqui... Abandoned Church... Tá pra lá... Tá lá onde... Lá no piche... Onde você... Onde você mata o gigante... Que abre... Os... Os portões... De Sins Fortress... Então vai ser dois palitos... Só vou cair do lado ali e subir... O terceiro... Tem um... Lá em Dark Root... Numas ruínas perto da Alvina... Se eu não me engano... Dá uma procurada lá... E... Tem outro... No Tauren... No Tauren... Então quando a gente for pro Tauren... O Black Phantom vai aparecer... O Black Phantom do Tauren é um absurdo... É hit kill... Hahahaha... Uma porrada já era... Um abraço... E daquele jeito também... Cinco toneladas de vida... Aí eu vou dar a volta pro Dark Root... Vou pegar o Dark Root primeiro... Que aí tem como... Sentar na fogueira... Embaixo... Tem uma fogueira lá embaixo... Se eu não me engano... Onde fica o vendedor... Aí dá pra ficar morrendo ele... Pra ele... Pra sempre... Hahahaha... Pra todo sempre... Esse aqui é o... Machado... Eita... Esse de machado tem que tomar um cuidado... Que essa machadada aí dele é forte... É o machado... E... Dashing Ring... Crescendo... Vamos voltar e... Pra cá mesmo... Desce... Ah... Vai ter um Black Phantom no caminho... Eu não lutei contra ele... É... Tem um... Um dos primeiros chefes que você encontra né... No... No... Opa... Não é por aqui não... Nesse mod aqui... Que é aquele que dá curse... Então... Se todos os chefes estão... Tem formato... Black Phantom... Ah... Ele também deve ter... Eu não... Não lutei contra ele... Vamos ver que que vai dar esse diabo aqui... Vamos voltar então... Beleza... Dá pra gastar essa Souls com alguma coisa... Dá pra dar dois... Bota quarenta... Aí... Que... A chance de dar merda é alta... Porque eu não conheço... Esse treco aqui também não ativa... Vamos comer esse Gold Pine aqui... Que sobrou... É... Porque tem aqui o chefe... Vamos ver se ele vai ativar igual... Igual os outros... Ai... Uai... Que bugueira velho... Que... Por que que... Ah... Essa é a versão Black Phantom... É... Porque ele tá com a vida assim... Fora da realidade né... Meu caceta... Fui... Esquivar e bateu na pedra ali... Caralho... Ele tá com muita vida... Vou tomar uma porra da Kuss... Eu tô até vendo... Agora sim apareceu... Com uma cor diferente ali... Eita... Muito cuidado... Eita... Olha o dano... Olha o dano... Que porra foi essa velho... Ah... Ele... Voltou a... A ser... O... De pedra... Opa... Quebrou o poise... Ai... Não tá tirando vida... Agora que eu vi... ... vamos lá... Aff, cara. E aí? E aí? Eye of Death and Solar Titanite. É a mesma coisa que ela é mais forte. Tem que tomar cuidado ali mesmo, velho. Vamos voltar. Vamos voltar para a fogueira ali e vamos descer para pegar a Black Knight lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Não tem fogueira, velho. Eu jurava que tinha uma fogueira aqui, velho. Acho que eu não estou ficando doido. Tinha uma fogueira aqui, sim. Cara, então ficou uma merda. Não, não. Ali em cima tem. É lá em cima, é lá em cima. Cadê a porra que eu não estou enxergando nada aqui? Ixi. É lá em cima, é lá em cima. Caralho, cadê a subida, meu irmão? Não estou vendo. Juro pra vocês que eu não estou conseguindo ver. Tá preta a tela. Não tem subida. Ai, porra, caraca. Estou ficando doido. Caraca, não estou conseguindo ver. Sobe mais, sobe mais. Ali, tem a fogueira ali. Então vamos usar essa fogueira aí. Acho que a mais perto do Taurian que tem é essa. Está no lugar tão ruim, cara. Esse treco da fogueira, velho. Beleza, vamos tirar essa parada aqui. E nada de acontecer nada aqui nesse treco aqui. Estou usando. Não deve funcionar com essa arma, alguma coisa nesse sentido. E eu vou tirar o Ravel. Vou colocar aquele anel de defesa física, cara. A ver se segura pelo menos um hit. Porque eu vim aqui numa tentativa só. Aí bati, bati. Ele tem um montão de vida. Aí eu errei e aí, bum. Ah, minha cabeça já era. Foi trevas. Foi trevas. Muito triste. Bom, ele não fez, tipo, invasão aqui ainda. Então, acho que dá para pegar o Black Knight ali em cima. Se é que ele está aqui mesmo. Está bem aqui, olha. É o de espadão, esse? É, esse é o de espadão. É perigosíssimo também, né? Olha. Eita. Sai fora, sai fora. Eita, caralho. O Black Knight. O Black Phantom. O Black Knight. Está arrepiando meu boga. Vai bater, vai. Está aí, olha. Great Shades. Bom. Esse é o terceiro. E o último fica ali perto da Alvina. Vamos dar uma tentativa aqui nesse Taurin aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Aí, ó. Cara, é um absurdo ele. Então, eu vou bem com calma, cara. Para não tomar nenhuma bolacha. Vamos fazer o contra-ataque padrão nele. Eita, bagaceira, velho. Matei no escudo. Velho, foi a estamina toda e mais a vida. Ok. Onde eu estou preso? Não consigo me mexer. Olha lá. Caralho. O bicho é bruto demais, velho. Vou tentar novamente aqui. Rapaz, o bicho... Está dando umas bolachadas fortes, velho. E eu vacilei. Eu perdi. Vacilei grandão. Aff. Ele cai certinho na cabeça. Olha só, velho. Caralho, que absurdo. Ai, caralho. Absurdo. Por caralho. O banho equipei o anel aqui, velho. Para aumentar o dano da Fireball. Aumentou um absurdo o dano. Há muito... Esse anel aqui é bom, velho. Depois eu mostro qual que é. É o Dark Moon. O anel Dark Moon. Olha o tanto de pancada que tem a dano dele. Vai só na Fireball. Se eu não vacilei, vai só na Fireball. Vai, bate aí, Otário. Ixi. Isso daí pegou, meu irmão. Dá adeus para a vida. Ai, não está... Eu ia falar, pô, não está pegando. Ai. Ah, velho. Que merda de hitbox é isso, hein, meu amiguinho? Eu do outro lado, você me acertou. Está mentindo. Mentindo. Mentirinha não vale. Ah, vai só na Fireball. Ah, f... Olha lá. Boa, cara. Ficou legal esse anel. Aí. All the kills, mate. Mas o pai do bicho me deu umas pancadas aqui, velho. Me deu umas pancadinhas aqui. Ficou muito forte, cara. As bolas de fogo aqui. Eu coloquei esse... O Darkmon Ring, ó. Ele aumenta o poder das magias e da Atunement ainda. Eu falei, pô, vou colocar. Aí eu jogo umas Fireball nele de longe. Depois finalizo com a espada, né? Matou só com as Fireball ali. Excelente, então. Porra, eu perdi 30 contas ali de sombra. Chaquete, chaquete. Ah... Agora vamos... Vamos pegar o último Black Knight, né? O último Black Knight está lá... Será que tem o Warp lá para baixo? Não, não tem. Então, vol... Vou voltar... Ali para o... Ai, caralho. Diabo de cachorro aqui. Vamos voltar ali para o... Para Perish ali. Para o André. Abandoned Church. Estou usando aqui as... Essas são o Dark Wraith aqui. Ela dá 5, ó. Ela dá... Ah, ela dá no... Ah... Agora não corta a dor. Ah... Ah... Ok, viajei completamente aqui, velho. Viajei completamente. Bom, vamos torrar esse bagulhete aí. Bota mais vida. E... Vamos lá, então. Lá para o lado da... Da alvina. Não estou mais no Covenant, então... Eu vou passar correndo mesmo para aquela fogueira lá de baixo. Sentar lá, aí... Procurar esse... Esse... Esse Black Knight. O Black Knight fica nessas ruínas aqui. Estou chutando. Não, não fica por aqui. Vou dar uma andada aqui para ver se você encontra esse... Esse rapaz. Opa! Achei ele aqui, velho. O bicho está no lugar mó... Nada a ver do que eu imaginei, velho. Ok, está valendo, velho. Esse é o Halberd. Morre, maldito. Ó, Guinevere's Ring já se tornou o anel ali, ó. Nem precisa matar o Gleam, não. Excelente, então, ó. Guinevere's Ring. E ele dá alguma coisa além? Acho que ele dá atributo, alguma coisinha. Deixa eu ver. Então, é bem isso aqui mesmo. Você usa o anel para poder arrumar... Ajuda... Ajuda... Na luta do... Desse green alternativo. Ah, assim, ele aumenta assim, ó. Ele aumenta a equipe load. Aumenta tudo, né? Olha lá, ó. Defesa. Peraí, deixa eu ver com mais detalhes aqui. Ele aumenta só um pouquinho de atributo. Não aumenta, assim, uma coisa... Meu Deus, que coisa espetacular, mas... Mas aumenta. E, ah... Eu pensava que tinha que matar o Green para poder... Ele virar esse anel. Enfim, eu não sei como é que está o final do jogo lá. Mas, então, deu certo. Virou o Green of Earth Ring. Que... Reza a lenda de que... Ah... Você usa ele aí na luta... Olha... Tizchando as bolts. Nem peguei a estraica aqui. Na luta contra o Green alternativo, acredito. Coloca aí nos comentários, se você está ligado. Vamos usar o Homebunhard Bone, vai. Ah, ali. Aqui. O vídeo fica por aqui. Fizemos, então, aí, o... O esquema do... Dos Black Phantoms. E dos Black Knights. Deixa seu comentário aí. E te falar na próxima. Um abração. Falou. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri